Música Enquanto todo mundo fala da Barbie e o filme que está bombando, eu mesmo estou com as cores que está fazendo sucesso no mundo inteiro. Eu quero falar não da Barbie, eu quero falar da Babi do Morro. A Babi do Morro é uma moça que decidiu defender sua comunidade e colocar nas redes sociais o que a comunidade precisa e pedir às autoridades para que tomem providências. Esta moça tem mais de 180 mil seguidores. Isso mostra precisamente que tem gente talentosa, tem gente que sabe o que faz, tem artistas nesses nichos urbanos. Ora, Goiânia não tem favela, Goiânia não tem morro, mas Goiânia tem sim lugares onde todos estão precisando de ajuda. E é preciso ter um olhar muito atento para essas comunidades, porque elas têm voz, elas têm votos, olha aí. E muita coisa deixa de ser atendida ali nesses rincões. Olho no olho, prestem atenção, porque o morro, para dizer assim, está descendo para a cidade, tem um alto consumo e estão ficando cada vez mais politizados. Se não são atendidos, eles dão o troco.